Bom dia, o tema de hoje é Trenchcoat, História, conhecido também por Gabardini. Ele foi criado por Charles Massintosh em 1823. Na década seguinte, a empresa britânica Aquascutum desenvolveu capas à prova d'água para militares usarem na Guerra da Crimeia em 1853. Essa peça transcendeu por muitos anos para se tornar um ícone no cinema. Uma das principais características é a impermeabilidade. Mas a versão icônica do modelo surgiu só em 1856 por Thomas Burberry. Em 1895, patenteou o T-Locken, versão anterior do Trenchcoat. Ele criou um tecido impermeável chamado Gabardini, um tecido feito a partir de fios individualmente impermeabilizados. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no meu canal, ative o sininho, curta e faça algum comentário. Muito obrigada!